Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra de vento. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra de vento. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra de vento. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra de vento. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra de vento. Eu só te vejo a terra de vento. Eu só te vejo a terra de vento. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra. Eu só te vejo a terra, eu tenho a terra. Eu só te vejo a terra.